Na lista de rinhas clássicas entre rockstars, o eterno desentendimento entre Noe e Liam Gallagher merece o lugar de destaque. A infância, os conflitos noases, brigas físicas, o fim da banda e a troca de insultos por meio do Twitter e da mídia. Nesse vídeo você confere os detalhes de uma briga que poderia ter acontecido no playground de uma creche. Esse é Linha do Tempo, a briga de Noe e Liam Gallagher. Se é briga de irmãos tem background e é por isso que nós vamos começar esse vídeo falando um pouco da infância e da situação familiar dos Gallagher. A família foi formada por Peggy e Thomas Gallagher, irlandeses que migraram para Manchester no Reino Unido em meados da década de 1960 e tiveram três filhos, Paul, Noe e Liam. A diferença de idade entre os mais velhos é de apenas um ano, mas entre o Noe e o Liam tem uma diferença de cinco anos e nesse ponto surgiu a sementinha do conflito de acordo com o que a Peggy contou no documentário Supersonic. O Noe estava acostumado com a atenção da mãe por ser o mais novo e, do nada, teve que dividir isso com o Liam, que era uma criança que aprontava muito, logo exigia muita atenção. Somado a isso, a situação em casa era bastante conturbada, já que o Thomas, o pai, era extremamente agressivo, principalmente com a Peggy e com o Noe e isso impactou os irmãos de formas diferentes. O Noe se isolou, só ficava no quarto tocando guitarra e o Liam ficou agressivo a ponto de ser o bully da escola. Entrando na era Oasis, em 1991, o Noe trabalhava como road da banda Spiral Carpets e não tinha nenhum interesse em ser membro de uma banda. Em contrapartida, o Liam tinha se juntado como vocalista à banda The Rank, mais tarde foi rebatizada como Oasis, e, nesse mesmo período, o Noe foi demitido do trabalho como road e o Liam convidou ele para assumir o trabalho de empresário e compositor do Oasis, mas o Noe recusou e depois se juntou à banda como guitarrista e co-vocalista. Eles ficaram três anos fazendo shows em pubs completamente desconhecidos e só em 1993 conseguiram um contrato com uma gravadora e, em 1994, foram lançados ao mainstream. Durante todo o período pré-fama do Oasis, a rivalidade entre os Gallagher esteve presente, só que, dessa vez, o conflito não era mais pela atenção da mãe e, sim, pela liderança da banda. Entrando, de fato, na linha do tempo das brigas dos Gallagher, o primeiro episódio aconteceu no dia 7 de abril de 1994, durante uma entrevista para a Q Magazine. Semanas antes dessa entrevista, quando a banda estava em uma balsa indo para Amsterdã fazer um show, o Liam criou uma confusão na balsa, quase um riot, e acabou sendo preso e deportado. Na entrevista da Q, o jornalista aborda o fato da reputação do Oasis já está em jogo por conta desse episódio e Liam e Noe começam uma discussão sobre o que seria uma atitude rock'n'roll. O Liam diz que estava com orgulho da situação da barca e que aquilo era uma atitude rock'n'roll, o Noe discorda e fala que a atitude rock'n'roll é em relação à música, um começa a mandar o outro calar a boca, insultos nível quinta série, enfim, a entrevista virou uma grande lavação de roupa suja dos Gallagher. O segundo episódio aconteceu na primeira ida do Oasis, em Los Angeles eles começaram a consumir muita metanfetamina até a equipe e essa droga inibiu o sono e sem dormir eles foram levados ao limite do estresse. No dia 29 de setembro de 1994, eles tinham uma apresentação no Whisky e a Gogo e nada estava dando certo. O Road da banda também estava sob efeitos da droga e colocou setlistes diferentes para cada membro da banda, então quando um estava tocando uma coisa, o outro estava cantando outra, a apresentação foi um fiasco, eles tiveram que ficar recomeçando as músicas o tempo todo e o Liam acabou perdendo a paciência, jogando um tamborim no No, isso mais xingamentos. O No ficou afetado com a situação e depois do show, juntou as coisas dele e sumiu para São Francisco sem dar notícias. Ele ficou algumas semanas fora da banda, mas acabou voltando. Depois disso, em maio de 1995, o Oasis foi para o estúdio Rockfield em Wales para gravar o segundo álbum do grupo, What's the Story Morning Glory e o No assumiu as redes da banda, eles estavam rendendo bem, gravando uma música por dia e quando eles tinham tempo livre, o No gostava de ficar sozinho no estúdio compondo. Por outro lado, o Liam queria curtir e a pubs encher a cara e isso causou um desconforto entre os irmãos. Em uma noite, ele voltou de um pub com uma galera aleatória, enfiou todo mundo no estúdio que o No estava trabalhando e o resultado foi que o No ficou puto e bateu na cabeça do Liam com um bastão de críquete. Eles estavam com a turnê marcada, então só fingiram que nada aconteceu e seguiram o baile. O próximo desdobramento aconteceu em agosto de 1996, quando o Oasis foi convidado para gravar um MTV Unplugged. Já no pré-gig, a presença do Liam era uma dúvida, já que ele só ficava em pubs e nos únicos dois ensaios que ele foi, cantou umas duas músicas e foi embora, alegando problemas na garganta. Isso era uma coisa que sempre acontecia na banda, como colocado no documentário Supersonic e o No amava porque dava oportunidade para ele assumir o papel de frontman. No dia 23 de agosto de 1996, dia da gravação do acústico, a presença do Liam ainda era uma dúvida, ninguém sabia se ele ia ou não, acabou que ele apareceu para fazer uma passagem de som, mas decidiu não se apresentar. Liam ficou lá enchendo a cara, o No assumiu o posto, fez o show e depois de ter tocado 12 músicas, o Liam resolveu que queria cantar. Os produtores deram maior força, mas o No, com razão, não aceitou e mandou o irmão rachar fora dali. Depois disso, o próximo registro de briga foi apenas em maio de 2000, na era Standing on the Shoulders of Giants, que recebeu uma super turnê que passaria pela Ásia, Europa e América do Norte. Ainda na parte europeia da turnê, o baterista Alan White sofreu uma lesão no braço e, por conta disso, uma apresentação em Barcelona no dia 21 de maio teve que ser cancelada. Com o tempo livre, os membros da banda foram beber e, em certo ponto da noite, o Liam resolveu que seria uma boa ideia questionar se a filha do No era realmente filha dele e, com razão, o No ficou puto e deu uma surra no irmão. Depois disso, o No saiu da banda, não participou de 27 shows da turnê e só voltou bem no finalzinho da tour. Mesmo assim, não se reconciliou com o irmão porque esperava um pedido de desculpas que só chegou 5 anos depois. Na era do Hidden Chemistry, no fim de 2002, muita lenha foi colocada nessa fogueira por conta do comportamento do Liam, que estava prejudicando a banda. Ele cantava só 5 músicas do show, depois sumia e até se envolveu numa briga cabulosa no Japão. Óbvio que, com tudo isso, o No teve que carregar a banda sozinho. Mesmo juntos na banda, os Gallagher não conversavam e aí começaram os ataques por meio da mídia. O No deu algumas declarações falando que, para evitar brigas com o Liam, aprendeu a controlar o irmão psicologicamente e, em abril de 2009, em entrevista para a Kill, ele já falou sobre uma possível carreira solo e comentou o temperamento explosivo do Liam. Entrando no conturbado agosto de 2009, mais especificamente no dia 23, o Oasis tinha uma apresentação marcada como atração principal de um festival, mas, em cima da hora, o Liam pediu cancelamento por conta de uma laringite. Guarda essa informação. Indo para o dia 28 de agosto de 2009, o Oasis ia se apresentar no V Festival de Paris e, nos bastidores, No e Liam começaram uma discussão. Anos depois, o No disse que tudo começou porque ele não queria que a marca de roupas do Liam fosse promovida no show e ainda contou como a situação se desenrolou. No mar, ele pegou uma pluma. E ele tirou a corrente do vestido. E ela se esmerou contra o pão. O fato é que a discussão foi feia, levou ao cancelamento da apresentação e, horas depois, ao desligamento de No, que veio a público por meio de comunicado. Ele disse que estava aliviado de sair do Oasis e que não aguentaria trabalhar nem mais um dia com o irmão. Dias depois, ele completou dizendo que o nível de violência da situação era insuportável e que ele não tinha apoio nem dos empresários e nem dos colegas de banda. Enfim, em março de 2010, No lançou carreira solo. Quanto ao Oasis, descansou em paz, já que o Liam decidiu seguir com a banda sem usar esse nome, já que se fizesse, teria que pagar os direitos do nome pro irmão. Enfim, ele aproveitou o grupo pra um projeto solo, batizado de Piri Ai, que ficou ativo até o fim de 2014. Cada um com seu respectivo projeto, mas a briga continua. Lembra do show lá em agosto de 2009, que foi cancelado por conta da laringite do Liam? Então, em coletiva de imprensa, em 6 de julho de 2011, o No disse que não tinha laringite nenhuma, que, na verdade, era uma ressaca, e o Liam respondeu com a única coisa que faltava nessa linha do tempo. Processo. Acabou que a situação não foi pra frente, o processo foi retirado, quando o No pediu desculpas. Depois disso, no início de 2015, rolaram boatos de uma reunião do Oasis, que, como a gente sabe, não passou dos boatos, e nessa mesma época, o Liam tava no Twitter mandando insultos aleatórios pro irmão, e o mais genial, na minha opinião, aconteceu em maio e em junho de 2016, com o Liam chamando o No de... batata. Como se esse grande insulto não bastasse, o No continuou com a missão, e no dia 23 de agosto de 2016, foi publicada uma entrevista dele pra Kill, onde ele disse que vai continuar perturbando o irmão enquanto tiver Twitter, e ainda aproveitou pra alfinetar o estilo de vida luxuoso do No. O assunto acabou ressurgindo em outubro daquele ano, na premiere do documentário Super Sonic, quando o Liam demonstrou interesse em uma reunião do Oasis, e disse que o irmão estaria muito ocupado comendo tofu na mansão dele pra se juntar à banda. Mesmo com todo o shade, em maio de 2017, alguma luz recaiu sobre o Liam, que desejou feliz aniversário pro batata por meio do Twitter, porém, o carinho não durou nem 5 horas, e o Liam fez outro tweet, criticando o irmão por não ter convidado a dona Peggy, mãe deles, pra festa. Nessa mesma época, aconteceu um atentado com bomba, em um show da Ariana Grande, que deixou 22 mortos e vários feridos, em Manchester, terra natal dos Gallagher. A Ariana organizou um show beneficente pra ajudar as famílias das vítimas, e existia uma grande expectativa em uma possível reunião do Oasis. No dia 4 de junho de 2017, dia que aconteceu o One Love Manchester, só o Liam apareceu e se apresentou, e o Noah alegou que estava viajando, mas que tinha feito uma doação, mas mesmo assim foi motivo suficiente pra um tweet. O Liam pediu desculpas pela ausência do irmão, e respondeu um seguidor dizendo, Foda-se a reunião, companheiro, não é sobre Oasis, é sobre pessoas ajudando outras pessoas, e ele mais uma vez mostrou quem realmente é. No dia 9 de setembro de 2017, o Noah fez um show beneficente só dele, em que ele ficou emocionado, chorou, e o Liam, mais que depressa, fez um tweet falando que era tudo uma cena montada, pelo Relações Públicas do irmão, e no mês seguinte, o Noah respondeu por meio de uma entrevista, e disse que o Liam devia procurar um terapeuta. Em outro desdobramento genial dessa briga, em outubro de 2017, o Noah e a High Flying Birds, a banda dele, se apresentaram no programa inglês, Later with Jules Holland, e a apresentação viralizou por conta de uma integrante da banda, que tocava tesoura. Com a repercussão, o Noah deu uma declaração, e admitiu que fez pra cutucar o irmão, e acabou funcionando. Liam correu pro Twitter, ele colocou um comunicado, procurando por alguém que descascasse batatas no show dele, de preferência que tivesse o próprio descascador de batatas, e, óbvio, que depois disso apareceram várias pessoas descascando batatas no show dele. Na semana do Natal de 2017, parecia que a paz ia ser selada, quando o Liam tweetou um Feliz Natal pra equipe do Noah, mas isso não durou nada, e já em janeiro de 2018 ele voltou atrás, quando o Noah disse que não tinha nenhum interesse em reunir o Oasis. O Noah tinha falado que ele não queria ser um rockstar de 50 anos, que fica fazendo turnês de estádio, que ele não achava isso digno, e o Liam soltou um nossa, muito digno você ser ato de abertura do Chili Peppers e do YouTube. Em 19 de julho de 2018, o Noah fez uma apresentação na Escócia, que foi bem pão com ovo, bem mais ou menos, e a viúva oficial do Oasis aproveitou a oportunidade pra sugerir ao irmão uma reunião. O Liam tweetou o seguinte, E pra fechar, em maio de 2020, em entrevista ao Jonathan Roth Show, o Noah negou uma possível proposta de 100 milhões de libras pra uma reunião do Oasis, e deu a entender que isso não seria possível, e o Liam respondeu dizendo que faria parte da reunião até de graça. Depois disso, tivemos só em direitinhas por meio da mídia e do Twitter, nada muito significativo, só Liam Gallagher sendo a eterna viúva de Oasis, assim como nós. E esses foram os desdobramentos da briga dos Gallagher até agora, tenho certeza que esse vídeo vai ganhar uma parte 2 daqui uns 3 anos, então aproveita pra se inscrever no canal, ativar as notificações, e comenta aqui embaixo e compartilha com a gente qual o seu episódio favorito desse caso de família, e não se esqueça de deixar o like. Esse foi Linha do Tempo, a briga de Noah e Liam Gallagher. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!